Música Vamos embora aí, cabrinho Achou até minério, né, cabrinho? É Não tem sal não, viu? Não É quase mineral A água é quase mineral Pô, sem sal de um É É Vamos lá, negar! Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora É 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